Música É louvável o trabalho que se faz, é louvável a consciência do nosso agricultor, do nosso produtor para com esse caso de sustentabilidade. De limpeza nas propriedades, de reciclagem daquilo que usa, do recolhimento e de embalagem vazia é por consciência. O produtor, do momento que aprende a fazer a tríplice lavagem, que aprende a levar nas estações de recolhimento, que são 400 no Brasil, isso é um ganho extraordinário para a sociedade, um ganho extraordinário para o meio ambiente, é um ganho extraordinário para todo mundo, para todos. Porque sem o envolvimento de todos os elos, não seria possível desenvolver e implementar um programa tão robusto de devolução de embalagens vazias, considerado hoje o maior do mundo, porque entendeu que essa é uma das missões da DAVE, ajudar a estimular, orientar, treinar e implementar práticas que possibilitem o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Olhem o exemplo do Brasil, o maior e melhor exemplo no mundo de controle de embalagens vazias. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo